Olá, muito bom dia pra você em Manaus. São 10 horas, o Boletim em Tempo dessa sexta-feira já está no ar. A gente começa essa edição do Boletim em Tempo com uma notícia que vai pesar no bolso dos motoristas. A Petrobras anunciou o segundo aumento consecutivo no preço da gasolina e do litro do combustível, que pode passar de R$ 5,00 aqui na capital. Muitos postos ainda mantêm o valor de duas semanas atrás, R$ 4,69. É o preço cobrado neste posto na Praça 14. Esse outro, na Cachoeirinha, está mais barato. Mesmo assim, o motorista já está preocupado com o novo reajuste. Eu ouvi falar que a partir de hoje vai para mais de R$ 5,00, é isso? Continuar desse jeito, daqui a pouco vai ter que vender o carro para comprar gasolina. Para quem trabalha com transporte de passageiros, o novo reajuste vai diminuir o lucro na hora da corrida. A gente tem que se adaptar, né? Essa situação aí que não está fácil. E a gente tem que dar uma de super-herói. O novo reajuste só deve chegar às bombas de combustíveis de Manaus no início da próxima semana. É que tem muito proprietário de postos de combustível mantendo o valor do último aumento, como esse aqui, onde a gasolina está a R$ 4,89. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Donos de Postos, o novo reajuste vai chegar às bombas a partir da próxima semana. A pergunta é como o preço sobe tanto, já que na refinaria o litro vai custar R$ 2,50 e na bomba chegará a R$ 5,10. A única maneira que o consumidor teria para não sofrer com tanto aumento é se os governos federal, estadual e municipal diminuíssem o valor dos impostos. Mas como isso não deve ocorrer, o jeito é encher o tanque antes do novo aumento. Palestras e oficinas sobre biodiversidade são oferecidas em workshop numa universidade aqui em Manaus. A ideia é aproximar o tema dos alunos e da população em geral. Olhar atento e silêncio para aprender sobre plantas amazônicas e outras que nem são da região. O Edgar veio da Zona Leste de Manaus em busca desse conhecimento. Eu queria aprender mais cuidado de substrato para colocar e saber sobre o que precisa, a água, a quantidade de água, a quantidade de adubo para ela. Ele e mais 20 pessoas participaram da terceira edição do workshop da Amazônia, Biotecnologia, Biodiversidade e Ecologia da Flora Amazônica. O evento é do programa de educação tutorial da UFAM. A organização não foi só minha, foi eu e um grupo de alunos e dessa forma o trabalho ficou dividido e conseguimos realizar um trabalho do jeito que a gente queria. Todo workshop a gente traz algo diferente, convida pessoas novas e aberta ao público. E aqui nesse workshop eles trocam experiências, informações e aprendem a técnica de enxertia, ou seja, dá uma possibilidade de uma variação de uma planta, como a flor do deserto, por exemplo. A rosa do deserto, mesmo sendo do sul da África, é encontrada facilmente por aqui. Esta professora veio de Humaitá, município que fica a 700 quilômetros de Manaus, para mostrar como cultivar e variar a cor também. É um prazer enorme poder passar aquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu e continua aprendendo até hoje, né? Porque quando você passa para outras pessoas, aquilo que você aprender, você aprende ainda mais. Hoje é o último dia do workshop na UFAM, que vai das 8 da manhã às 6 da noite, na sala 6 do Minicampus do Setor Sul. Muito bom. Em Parintins, um homem foi preso e ele é acusado de roubar motos no município. Direto da delegacia da cidade, Tadeu de Souza tem as informações. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Bruno, a Polícia Militar apresentou agora há pouco, aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia, Alexandro Barbosa da Silva, 26 anos. Ele é acusado de roubo de moto. O fato aconteceu no bairro de São José Operário, zona centro-oeste da cidade. Alexandro Barbosa da Silva roubou esta motocicleta, marca Honda, modelo CG Titã, que estava estacionada em frente a uma empresa local. Alexandro abandonou o veículo no terreno baldio e retornou numa bicicleta, provavelmente para tentar roubar outra motocicleta, quando foi reconhecido por uma testemunha e preso pela guarnição da Polícia Militar, que fez a sua apresentação aqui na 3ª DIP. A moto foi recuperada, devolvida para a vítima, e o mesmo está sendo flagranteado pelo furto, está sendo habitado fiança para ele, e se pagar fiança vai ser liberado, porém se não pagar vai ser conduzido também ao presídio, os procedimentos já estão sendo enviados para o fórum também, para que ele possa responder pelo crime cometido. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E às 10h40 é hora do programa da Comunidade, hoje, sexta-feira, tem música no programa, e a Márcia Lasmar está lá no estúdio. Tudo bem, Márcia? Bom dia. Hoje é um programa mais light, Márcia? Como é que é? Bom dia, Bruno. Hoje o programa tem a parte light dele, sim, mas também tem coisa muito séria. Você trouxe da Poco aí notícias de Parintins, e a gente continua falando do interior do Estado, quem está acompanhando o Boletim em Tempo, um bom dia para você que está do outro lado, mas lá em Benjamin Constant, um homem foi assassinado dentro da própria casa. Ele estava na casa dele, quando alguns homens chegaram em uma moto, e acabaram disparando contra ele várias vezes, e ele acabou morrendo na hora. É destaque que a gente vai trazer de polícia, para você que está do outro lado, e vai trazer, essencialmente, destaque do interior. Os homens acabaram fugindo em uma moto, que a gente vai trazer os detalhes durante o programa da comunidade. Aqui na capital, aqui na cidade, e mais especificamente na Zona Oeste, no Lírio do Vale, a polícia acabou prendendo homens que estavam fazendo arrastões em supermercados ali do bairro. É destaque de polícia que a gente vai trazer também. Era um trio, eram três pessoas, três homens que estavam cometendo esses assaltos, e a gente vai trazer como destaque no programa da comunidade. Como você está vendo nas imagens aí, além de prender os três homens, a polícia também apreendeu dinheiro, celulares que eles já haviam roubado, e também armamento. Olha aí a mulher também envolvida. Era um trio, eram três pessoas, uma mulher e dois homens. É destaque que a gente vai trazer. Hoje, no programa da comunidade, tem aquela conversa mais suave, né? Como o Bruno perguntou se a gente tinha coisa light hoje no programa. Hoje, a sexta, a gente tem o quadro Candiru. E, daquela forma bem dinâmica, divertida, o Gabriel Araújo foi às ruas para saber como as pessoas se automedicam e se autodiagnosticam. Presta atenção que aquela história de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? E o Gabriel Araújo vai trazer esse destaque hoje no programa da comunidade. E a gente segue com as nossas entrevistas durante o programa dos candidatos ao Senado Federal. Hoje, a gente vai receber nos nossos estúdios o candidato Rondinelli Fonseca, do PSOL, que vai conversar sobre propostas, ideias, e trazer informações para você que está em casa e não sabe em quem vai votar ainda para o Senado. São duas vagas, você tem dois votos, e a gente vai te ajudar nessa escolha. Tudo isso e muito mais a partir das 10h40 no nosso programa da comunidade. Bruno? Obrigado, Márcia. Bom fim de semana para você. A gente se vê na segunda. Bom programa, tá? Tá bom. Muito obrigada. Tchau. O Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia solicitou da Manaus Ambiental uma análise da água na região afetada pelo vazamento de óleo diesel depois que uma embarcação naufragou em um porto privativo aqui da capital. Isso foi no final do mês passado. O documento vai servir de base para que seja finalizado o relatório de impacto ambiental e decidir o valor da multa a ser aplicada na empresa. Foi reinaugurada na noite de ontem a Biblioteca do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos do ICB. São mais de 15 mil livros em inglês que estão disponíveis para leitura e empréstimo para estudantes e comunidade em geral. A biblioteca já existia, mas passou por reforma e ficou assim com layout moderno e uma escada que dá uma forcinha para quem deseja avançar no conhecimento da língua inglesa. Na noite desta quinta, muitos convidados estavam na reinauguração do espaço dentro do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, o ICB, e da Pinacoteca, com mais de 100 obras expostas, todas doadas por artistas amazonenses. Alunos vão se embebedar, vão se embevecer diante dos trabalhos belíssimos dessa mostra de arte contemporânea, dessa semente do Museu de Arte Contemporânea que o IBEU lança para toda a comunidade. Além dos livros, é possível encontrar aqui um ambiente super gostoso para ficar, para ler também, sentar, como esse, e mais esse apédio, com mais de 70 mil livros, todos digitais. O Davi gostou da ideia. Importante ter essas coisas aqui, de pintar, e a gente pode estudar também. O Fabian contou que a mãe estava grávida dele quando dava aula no ICB. Ele foi aluno, professor de inglês, hoje é o presidente da instituição. Dentro da biblioteca a gente destaca a arte literária, são mais de 15 mil obras em língua inglesa, além de 50 mil obras digitais, cujos tablets estão à disposição também para acesso. A biblioteca fica na Avenida Joaquim Nabuco e é aberta ao público também, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. O Boletim Tempo dessa sexta-feira fica por aqui. Outras notícias você confere às 10h40, agora um excelente fim de semana para você. e até segunda.